É uma dor que a gente não repara tanto no cotidiano, porque você só repara geralmente quando tem algum gatilho com você então quando você realmente precisa utilizar o sistema, percebe que é totalmente centralizado então a internet hoje, apesar de em tese a internet ser um ambiente para desenvolver livremente, eu posso desenvolver um determinado site, mas eu não vou ter o efeito rede que essas plataformas carregam e eu acho que a blockchain, ela gera justamente um efeito rede, ela gera um efeito comunidade que não dependa de uma empresa de um agente centralizado específico o efeito rede, cara, é um negócio muito interessante até para explicar, para quem não sabe o efeito rede é justamente o fato de você ter um determinado número de provedores grande o suficiente que provê um serviço bom o suficiente por ter essa quantidade de provedores, que atrai uma quantidade muito grande de usuários que na outra ponta também incentiva que esses provedores fiquem lá, por exemplo o YouTube que você joga um monte de vídeo lá as pessoas procuram vídeo no YouTube por procurarem vídeo no YouTube as pessoas que produzem vídeo lançam naturalmente no YouTube e não conseguem lançar numa outra rede porque não vai ter tráfego perfeito, vamos pegar o exemplo do Spotify aqui Spotify tem mais de 14 milhões de artistas a receita média é 590 dólares foi o ano passado por artista por ano então obviamente nem paga o custo para você fazer o upload dentro do Spotify a minha namorada ela é uma artista enfim ela paga 3 mil dólares por ano então eu já tenho prejuízo de 2.500 dólares de gravadora de equipamento fora isso fora isso mas é o network effect exatamente isso todo mundo tem que estar no Spotify se não está no Spotify se ela não tiver ela não vai e aí o Spotify cobra o que ele achar que deve ser cobrado ou que deve pagar a receita o YouTube ainda paga cerca de 50% para o usuário final mas o Instagram paga zero por exemplo diretamente claro que o influenciador que está lá dentro do Instagram ganha de outras maneiras mas ele não tem usuário ele acha que eu tenho 2 milhões de fãs 10 milhões não cara você não tem você tem ali o Instagram está tipo fornecendo essa base de dados para você utilizar mas se o Instagram amanhã não for the new thing e sempre muda isso você vai ter que começar a rede do zero até porque mesmo dentro do Instagram uma reclamação muito comum mesmo com pessoas que tem milhões e milhões de seguidores de que eles estão reféns do algoritmo cara se agora ele só vai entregar reels fazendo dancinha cara o cara vai ter que fazer reels fazendo dancinha não vai adiantar ele postar a foto que ele gostava de postar e você não tem uma comunidade focada específica então o que eu gosto de falar não é contra as fãs acho que putz a gente está aqui hoje muito por causa delas a gente utiliza elas todos os dias já há mais de 15 anos mas ao mesmo tempo você abre teu celular você só utiliza elas você não tem essa inovação essa inovação que ainda falta putz eu não tenho uns aplicativos novos porque é muito difícil você vai criar hoje uma empresa do zero você vai usar Facebook Ads você vai usar Google Ads cara quanto você vai gastar você vai depender do algoritmo para entrar nisso então é um pouquinho de putz se eu tenho um token dentro de uma blockchain um projeto eu puder sei lá por airdrop ou por diversas iniciativas a pessoa que está usando utilizando do meu conteúdo ou do meu serviço que eu estou oferecendo na internet ela possa ganhar esse token esse token ela pode utilizar de alguma forma é um utility token que ela vai poder votar em alguma coisa sei lá tem um projeto que pode votar em projetos ter alguma coisa que ela possa participar de fato de uma comunidade isso é muito mais valioso do que qualquer ads que hoje na web 2 você é obrigado a fazer que você depende disso então o Bruno comentou muito bem sobre essa rede de network effect que justamente é isso que por exemplo vamos dar um exemplo da web 3 você tem a blockchain Ethereum lá dentro você tem diversos projetos e esses projetos tem token lá dentro quanto mais projetos tiverem lá dentro mais token tiverem lá dentro a rede Ethereum vai crescer mais e mais e mais e é isso que é analisado de uma maneira muito simplória os projetos qual a diferença da rede de blockchain Solana para Ethereum a Solana é melhor para jogos porque ela é muito mais escalável ela é mais barata ela é um pouco menos de segurança mas faz sentido para jogos Ethereum já é mais para o legado ao outro lado mas DeFi é muito caro no Ethereum então qual seria melhor a Ripple que foi mais para a parte de bancos qual stablecoin eu vou utilizar então cada rede ela tem seu network effect que é muito importante mas ela tem seus diferenciais muito importantes e eu acho que é ali onde vai começar a ter essa diferenciação de fato de quais blockchain não vai ter uma grande vencedora na minha opinião mas vão ter 5 a 10 redes ali que a gente nem vai saber por trás a gente não sabe o que o Facebook usa usa Amazon por trás quais servidores eu acho que é um pouquinho dessa história você não sabe o cloud que você está utilizando quando você está utilizando a gente que adora que a gente vai querer investir em cripto que nem análise de empresa eu sei lá que a Porto Belo de cerâmica ela usa determinado porcelanato ela vende de determinadas regiões eu conheço toda a empresa é um pouco as casas de research de cripto vamos saber essa blockchain é interessante para isso isso e aquilo mas quem está na rede usuário final da internet nem vai saber qual que é a rede que está aquele projeto utilizando ela vai ter o token daquilo e aquele token vai interagir de uma maneira muito simples dentro de um aplicativo e a rede é só o back-end por trás então acho que vai ter muito essa revolução hoje a gente está falando quem que vai dominar o back-end mas ainda falta quem vai dominar o front-end acho que essa é a próxima revolução que ainda vai vir na Web3 pe ole a o a a a Obrigado.